Direto da redação. Mas agora eu vou a São Paulo. Eu vou ao bairro da Bixiga, que é um dos bairros mais charmosos de São Paulo. Vizinho à Vai Vai, a escola de samba de São Paulo. Onde está ali o queridíssimo Douglas Fernandes. O cara que entende tudo sobre as maratonas de filme nas TVs por streaming. Oh, Douglas Fernandes. Mas toda vez que eu lhe vejo, é um sinal de que a sexta-feira chegou. Como vai você? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão assistindo direto da redação. Ótima sexta. Olha como você faz alegria do Mucongo. O sorriso Mucongo. Essa risada aí. Olha, cadê a voz do Douglas aí? É aqui no ADM. Alguém está baixando a voz do Douglas. Me dê o Douglas aqui, o retorno do Douglas. Ô Douglas Fernandes, está tendo ensaio já da Vai Vai essa semana? Não, está acontecendo até uma questão bem curiosa aqui. Porque estão tentando realocar o espaço da Vai Vai. É porque estão construindo uma situação de metrô aqui, né? Uma continuidade da linha amarela. Então, possivelmente, a Vai 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 mudar de lugar. Eles estão ainda em negociações. Então, eu vou ter que ensaiar em outro lugar. Ainda não sei. Mas tá. Você sabe que quem dançou com isso aí também foi Benito de Paula, né? Porque a casa de Benito de Paula também teve que mudar de lugar. A casa dele foi desapropriada. Estava uma confusão danada. Queriam pagar um valor. Benito queria outro valor. Então, eu estava no enrolo desse. Não sei como ficou. Mas é tudo em nome do progresso, né, Douglas? É verdade. No caso da Vai Vai, eu até entendo. Porque a Vai Vai não tem uma quadra, né? Um ensaio meio na rua. Certo de uma grande avenida, 9 de julho. Né? Mas, então, eles estão tentando ter todo esse cuidado. Mas tem locais aqui que são históricos, né? Que mesmo para o progresso, as pessoas deviam fazer uma exceção. Mas isso é outro assunto. Esse é outro assunto. Isso não aconteceria em Macaé se fosse na Arueira, lá com o Jorginho de Paula. Porque o Jorginho de Paula, ele transformou o nido do Arueira em Macaé numa espécie de patrimônio imemorial de Macaé. De forma que, para você ter ideia, até Kelvin Carvalho, que não é muito dado ao carnaval de Macaé, já admite que desfilará pela Arueira. Você sabia disso? Não sabia a novidade. Notícias de Macaé. Saudades, Macaé. Douglas, mas vamos às maratonas que a gente tem aí para o final de semana nas TVs por streaming? Vamos sim. Vamos começar pela Disney Plus, que finalmente liberou para os assinantes o filme Cruella. Ele já tinha estreado há um mês atrás nos cinemas, e agora estava disponibilizado também no serviço de Premiere. e agora chega, finalmente, gratuitamente para os assinantes do Disney Plus. Olha, eu confesso que eu não sou muito fã dos filmes da Disney, que fazem uma história antes dos seus clássicos, como Malévola, que é um prequel da Bela Adormecida. Mas esse Cruella aqui parece que a Disney deu um passo à frente na maturidade. É uma história bem nos moldes da Disney, sim, mas ela é um pouco adulta. Eu acho que as pessoas que são acostumadas a acompanharem esses novos filmes da Disney, baseados nos seus clássicos desenhos animados, vão se surpreender de uma forma positiva. Conta a história de Estela, que antes de ser Cruella, tinha uma vida muito difícil de orfanato, depois de estar vivendo na rua, e de repente ela consegue realizar o sonho que é trabalhar dentro de uma casa de moda, como tinha nos anos 60, em Londres. E a partir daí ela vai descobrindo um pouco da sua história, e aos poucos, contando com tudo que ela vai passando dentro da sua vida, ela vai se transformando na Cruella. Para quem não sabe, a Cruella é aquela vilã dos 101 Dálmatas, que queria fazer um casaco de pele com todos os dálmatas do casal do qual ela conhecia. Esse aqui é bom porque não morre nenhum cachorrinho, já fica mais tranquilo. Mas é um filme muito divertido, é um filme bem curioso, porque você já sabe, é aquele filme que você acaba tendo empatia pelo vilão, e acaba tentando compreender um pouco de onde vem toda essa maldade, né? É claro que a maldade da Cruella, no filme da Disney, não é aquela maldade, como a gente está acostumado em filmes de drama, suspense e terror. Mas é um filme bem divertido e curioso, vale a pena assistir. Eu recomendo sempre para quem assiste Disney+. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que fazer a assinatura da Disney+, por causa de Alice. É um negócio... E você tem várias opções de TVs por stream, por assinatura, e cada uma com uma programação diferente, né, Douglas? Isso é uma tentação, porque se você for fazer todas as assinaturas, você tem a Disney+, você tem a Netflix, você tem a Globoplay, e você tem agora também a HBO Max. Então, assim, um monte de opção, Douglas. O orçamento vai embora. Vai embora. E mais um caso interessante para dizer, eu já tenho uma pequena crítica. Exatamente, vai dinheiro. O curioso é o seguinte, porque a Disney, ela é um prato cheio para todas as crianças e adolescentes, mas para o público que queria resgatar, como eu, por exemplo, a Disney, ela tem um braço cinematográfico chamado Text on Pictures. E ela produziu muitas comédias dos anos 80, divertidíssimas, com cuidado com as gêmeas, joga a mamãe do trem, com a Beth Midler, e você não encontra isso. Está perdido, é vendido para outros pacotes, outros serviços, e ela não consegue juntar isso. Então, você perdeu uma parte de uma Disney que fazia filmes adultos e que não conseguiu entrar nesse catálogo. Então, tem uma quantidade muito grande de Pixar, Marvel, o catálogo de desenho da Disney, mas esse público infantil, juvenil e adulto, você não consegue achar na década de 80. E eu espero que isso mude com o tempo. Verdade. Na Netflix também tem as boas atrações, hein, Douglas? Tem boas sugestões, não tem? Sim, para todos os gostos. Tem um reality, né, que eu gosto bastante, chamado Brincando com Fogo. A gente criou essa semana. É um reality com 10 jovens belíssimos, que estão numa ilha paradisíaca, no México. E, diferente daquele de Férias com o ex-MTV, né, que eles têm ali para dar o CDR, não, eles estão forçados, de alguma forma, a se envolverem. Só que, em determinado momento, eles descobrem que eles estão disputando 500 mil reais, sendo que nenhum deles pode se envolver sexualmente com ninguém. Então, você está dentro de um lugar isolado, onde, claro, os corpos estão ali, né, as crianças vão cada vez mais participando de provas calientes, e acabam se envolvendo, mas eles estão vigiados por uma máquina, como essa daí, que é, né, que observa tudo, e cada deslize sexuais que eles vão fazendo, eles são descontados. Então, esse prêmio vai acabando, vai reduzindo, vai tirando dinheiro, 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 até que não sobe nada, ou então o pessoal não queira mais o dinheiro e apenas queira aproveitar as delícias carnais. É bem divertido. Então, se fizer essa aliança, se fizer essa aliança, não recebe dinheiro, né? Exatamente. Não pode fazer essa aliança. Liberaram alguns quatro episódios na entrevista, e na próxima semana vão liberar o restante. Pelos comentários que eu tenho visto, que é um programa comprado de fora, né, ele é principalmente britânico, e dizem que, de todos, esse é a melhor edição. O Brasil está na frente. Então, vamos pagar para ver. E o Bates, Cretino, Bates, Cretino, Bates, Cretino, que eu gosto. Olha! Oh, Douglas, nós também temos outra sugestão aí na Netflix. Era uma vez um crime, é isso? Isso! É uma série documental, que faz bastante sucesso aqui no Brasil, e também nos Estados Unidos, sobre crimes cometidos com os mais diferentes assuntos. No caso aqui é a Elize Matsunaga, que em 2011 matou o herdeiro do grupo IOC. Ela foi correr aqui de crueldade, ela atirou e depois estraçalhou o marido praticamente, né? Colocou em malas e jogou no Cotia, né? Cotia, no interior aqui de São Paulo. E ela nunca deu uma entrevista, ela foi condenada a 17 anos, 19 anos de prisão. E ela saiu pela primeira vez em 2019. E aí a produção da Netflix conseguiu fazer uma entrevista com ela, ouvindo a versão dela, né? E são quatro episódios, muito bem feitos. Eu acho que ele está no nível do caso Pedrinho. Com ele eu não comentei aqui, porque o caso Pedrinho fez tanto alvoroço que acabou criando novos braços de investigação, né? Curioso isso. E no caso da Elize, é bem interessante a gente ver, a impressão que passa pra mim, e eu gostaria de dizer isso, é que dos quatro episódios, todos os quatro episódios, existe a seguinte frase. Elize Matsunaga pode sair pela porta da frente. E se você parar pra pensar nisso, uma pessoa que confessou o crime, a mídia, o público, a opinião pública, não está cansada de saber que a pessoa foi, ela confessou o crime. As pessoas precisam de mais, querem ver mais. Não é só isso. Por que ela fez isso? Não, não pode ser só apenas isso. Tem que ter algo mais. Então, é curioso que na justiça, por mais que você condene, existe um apelo muito maior pra que a pessoa ainda sofra mais. Porque ela, claro, ela é culpada, a gente está desde o início que ela é culpada, mas a pena não é suficiente, o direito que ela tem não é suficiente, a palavra dela não é suficiente, a palavra dos advogados não é suficiente, é uma prisão perpétua, é uma morte em vida que a pessoa tem mesmo. e como é meio curioso e meio macabro tudo isso, porque você não existe ressocialização de alguma forma. Eu não estou defendendo a Elisa aqui, mas é interessante a Elisa ouvir todos os lados e deu a mesma forma que a família do Marcos, Marcos Naga, perdoou, perdoou no sentido, ah, a justiça foi feita, as pessoas não se cansam de culpá-la, até porque é um crime bárbaro, e em quatro episódios ele distinche muito bem todas as opiniões, inclusive a dela, os motivos dela, os motivos que as pessoas acham que foi o assassinato, então é uma série que, como um bom documentário faz, ele não pega um lado, ele levanta várias questões e deixa para o público resolver. Eu achei brilhante o documentário. Olha, para as pessoas que se recordem aqui, a Elisa, a Elise Matsunaga, ela foi casada com um empresário que é dona da, Iopa, né, o nome da marca de alimentos. Iorque, Iorque, Iorque. 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 E ela era uma garota de programa, quando ela foi conhecida, ela atendia ele como garota de programa, ele se apaixonou, casou, teve filho com ela, mas depois, quando ele estava com a Elise, ele já se envolveu com outra garota de programa. Então, dentro de casa, ela matou o parceiro, matou o marido, cortou em pedacinhos, colocou em uma maleta e saiu. Então, isso foi tudo filmado, ela confessou o crime, ela foi ao julgamento, esse documentário na Netflix é sobre esse caso. É isso mesmo, Douglas? Exatamente, Roberto. E a gente vê pela primeira vez, depois de tantos anos, a versão dela, né, porque a gente ouvia, é curioso isso, a versão da imprensa, a versão da acusação, né, e aos poucos a defesa. E a gente começa a perceber também a questão de machismo, né, porque no momento ninguém queria dizer que era garota de programa e depois isso muda. É impressionante a construção, como uma advogada fala durante a série, a construção de um discurso. Porque, realmente, por mais que você queira montar um quebra-cabeça de um assassinato brutal como esse, que não tem justificativa, eu não sei nem se existe uma pena, né, pra isso, é impressionante como as pessoas, elas, por mais que seja, eu acho que no final você começa a ver claramente o que aconteceu. Mas você fala, não é só isso, precisa de mais. Então, como você começa a criar discurso pra tentar fechar uma coisa pra justificar um crime brutal, né? Ô Douglas, é muito bem montado. Na verdade, quando ela era garota de programa, ela não tinha cometido o crime ainda, ela era Elisa, uma ex-prostituta, mas se tornou uma puta cheirosinha, né, mulher de um empresário. Agora, depois que ela cometeu o crime, ela voltou a ser uma puta com odor, né? Porque cometeu um crime, aquela coisa toda, reacenderam isso, né? Exatamente. E aí, justamente, reacendeu, porque ela conseguiu, durante cinco vezes ao ano, o direito de passar uma semana fora da cadeia, até por bom comportamento, né, que é um direito que todo preso de bom comportamento tem, então eles pegam isso e ela vai tentando recomeçar de alguma forma ou então buscar um pouco da humanidade, né, da sociabilidade que ela tinha. A gente vai vendo que ela realmente tem um histórico psicológico bem triste, né, que nos justifica também, mas existem umas consequências de tudo isso. Mas é um desafio, é um desafio, e até porque o documentário monta também a cada episódio, um quatro, ele dá gancho, e por mais que a gente tenha vivido, por exemplo, eu tenho 45 anos, eu acompanhei pela televisão esse crime, a gente esquece de pequenos detalhes, então ele vai dando gancho e vai despertando mais a sua curiosidade até o último episódio. É um bom feito da Netflix, essa série documental. Perfeito. E nós temos também uma sugestão boa aí no HBO Max, né? Isso, fazendo uma propaganda para o HBO Max aqui, até o final do mês eles estão com muito conto aí, paga nóis, faz o pãozinho do cast aí agora, de HBO Max. Então eles estão com um catálogo bastante, isso, bastante, bastante catálogo da Warner Brothers, do qual a HBO Max é um braço, né? E eles estão colocando agora para o público brasileiro a série Superman e Loewy. É uma série bem parecida com aquela dos anos 90 que tinha o Clark e a Loewy. Essa aqui tem um diferencial, porém, que a gente acompanha o super-homem com dois filhos casados com a Loewy e o Lennie, mas de uma forma diferente, enfrentando todos aqueles perigos que a gente já conhece, mas de uma forma mais familiar. Do que isso chamou a atenção de um público norte-americano que se envolvido com o casal protagonista, que eles já começam casados com filhos, contando uma história, né? E de uma forma bem simpática para o público. Então, para quem gosta de unir super-heróis com romance e aventura, é a boa pedida que estreia no casal da HBO Max. Então, está aí só as sugestões para maratonar nesse fim de semana aí, as principais as sugestões do Douglão para as maratonas dos canais pelo streaming. Douglas Fernandes, muitíssimo obrigado. Um bom fim de semana para você aí no Bairro da Bexiga em São Paulo. E juízo, hein? Estou tentando. São Paulo me deixa. Não é quarentena, mas estou tentando. Você sabe, eu mais uma vez lhe alerto que o Edilson Ribeiro, colunista social, está de olho em todas as suas pegadas e caso você escorregue, caso você faça qualquer, cometa qualquer desatino, você estará na boca do sapo. Prometo me comportar. Pode me deixar. Um abraço, Douglas. Um abraço. Até a próxima. Até a participação do Douglas Fernandes. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.